Música Uma tarde diferente e de valorização dos servidores terceirizados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eles foram homenageados em um evento com muita música, brindes e confraternização. Carla Amarelli e Pedro Silveira são servidores concursados do TJRS. Eles estão acostumados a cantar e tocar para os mais variados públicos, mas como os terceirizados do Tribunal ainda não tinham visto. Desse tipo assim, tão participativo, às três horas da tarde, na verdade não. Eu já tenho uma certa experiência, assim como o colega Pedro que tocou com a gente, de tocar em barzinho e banda, mas um público muito caloroso nos surpreendeu, né? Porque realmente nós estamos num dia de trabalho, numa plena terça-feira, às 15 horas, e o pessoal cantou junto, foi bem satisfatório para nós isso, né? Foi bem legal. O terceirizado, eles participam muito, assim, musicalmente. A vida deles, eles têm muita música, ouvem muita música. Todo mundo ouve, né? Mas essas pessoas curtem bastante música, né? E a gente se sente muito à vontade cantando ali próximo, como não teve o som, a gente se aproximou e daí teve aquela interação ali, foi muito legal. Um evento que fez Jus ao nome, Sarau Legal. Foi organizado pelo EcoJus, Programa de Educação Ambiental e Responsabilidade Social do TJRS. Teve o apoio da Brigada da Solidariedade, que também trabalha com questões sociais no Tribunal. E do InovaJus, o programa que estimula a inovação na instituição. A festa aconteceu no restaurante do TJ, que também ajudou. Uma união de esforços para valorizar colegas de trabalho. No nosso dia a dia, são pessoas que muitas vezes ficam invisíveis dentro de uma instituição, né? São chamadas apenas quando aquilo não funcionou, quando está tudo certo, ninguém fala nada. Quando está errado, as pessoas são cobradas, são chamadas, né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa acreditar e reforçar numa instituição. Os terceirizados, às vezes, eles se sentem um pouco à margem e eles fazem parte da nossa organização. E esses momentos de valorização que a administração está tendo através da EcoJus são indispensáveis para que eles se sintam não só incorporados no nosso contexto, como também comprometidos com o nosso trabalho. Todos são servidores, cada um na sua escala. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo deles, que eu fui segurança aqui em 2000. A gente tinha uma relação muito boa. Então, assim, tem que fazer esse tipo de evento, que é muito bom. A ideia foi homenagear os terceirizados pelo Dia do Trabalhador e antecipar as homenagens pelo Dia das Mães. E para isso, não faltou salgadinho nem refrigerante. E os homenageados ainda ganharam brindes doados por apoiadores da iniciativa. Quando tem um evento, as pessoas que doam não têm nome, são pessoas anônimas, levantam o telefone até sobra doações. Um reconhecimento àquelas pessoas que gostariam de ter alguma coisa nesse dia a ser lembrado. Dia do Trabalhador, Dia das Mães antecipado. Então, é apenas um mimo. No ano que vem, teremos mais. Quem recebeu o carinho, retribuiu com gratidão e reconhecimento. Achei muito maravilhosa e agradeço muito. Até nem esperava. Me senti honrada. Achei bem importante, que eu acho que bem valorizado para nós também, né? E essa homenagem é sempre bom. É sempre bem importante. Eu, a segunda vez que participo, né? Que faz um ano que eu trabalho aqui. Mas acho bem interessante. Com certeza. Ainda mais a gente que é da limpeza. Só fora limpeza tem a escopeira, tem a sensorista também. Foi muito bom. Uma tarde maravilhosa. Deu para cantar, deu para brincar, deu para rir, deu para tudo um pouco.